Ter uma edição boa e dinâmica é crucial para impulsionar o crescimento do seu canal, se destacar no YouTube e transformar seus vídeos em um grande sucesso. Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo completo de como criar uma edição dinâmica que não só prende a atenção, mas também deixa o seu público querendo mais. Uma edição para aumentar suas visualizações e evitar que seus vídeos fiquem no esquecimento. Não importa se você está começando agora ou já tem um canal estabelecido, essas técnicas são para todos. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino das notificações porque toda semana tem conteúdo novo aqui no canal. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje vocês vão aprender a criar essa edição dinâmica que vocês acabaram de assistir para os seus vídeos conquistarem a atenção do seu público e com isso seus vídeos vão ganhar mais alcance aumentando a chance de ter mais visualizações. Então sem mais delongas vamos lá para a tela do computador começar a nossa edição. Para fazer essas edições dinâmicas para você utilizar no seu canal Dark nós vamos utilizar o editor de vídeo CapCut. O CapCut você pode utilizá-lo online ou fazendo a instalação no seu computador. Eu recomendo fazer a instalação no computador porque se sua internet não for muito boa você terá problemas com instabilidade. É bem simples e rápido para você fazer a instalação. Assim que você fizer a instalação você vai em novo projeto e você vai ser redirecionado aqui para essa tela inicial do CapCut que aqui é a interface dele. Ele é bem intuitivo e bem fácil de você mexer. Aqui vai ser onde você vai importar os seus arquivos. Logo aqui acima você tem essa opção de áudio que tem músicas e efeitos sonoros só que eu não utilizo os daqui para não ter problemas com direitos autorais. Nós temos também essa opção aqui de textos onde tem vários modelos e onde também você adiciona as legendas automáticas. Aqui são as figurinhas, efeitos, transições, filtros para ajudar ainda mais nas suas edições e deixá-las mais dinâmicas. Então vamos lá. Você precisa primeiramente de todos os arquivos que você vai usar na sua edição. de áudio, vídeos, plano de fundo, efeitos sonoros e GIF se caso você for usar. Os vídeos vocês podem usar o site da Pexels, Pixabay tem também o site da Vectese para você estar baixando e utilizando. Eu pesquisei nesses sites e baixei os vídeos de acordo com o meu roteiro. Eu vou usar também alguns efeitos sonoros que são esses daqui e também vou usar alguns efeitos de overlay que vai ser esses daqui como por exemplo tem esse aqui de grunge que ele ficará dessa forma tem essa outra textura também que eu vou deixar na descrição do vídeo ou nos comentários fixados para vocês baixarem caso vocês queiram utilizar alguns desses efeitos. Então eu vou aqui em importar e vou trazer para cá todos os arquivos que eu vou utilizar no meu vídeo que eu já deixei em uma pasta separada que serão esses arquivos aqui. Para começar a edição você primeiro precisa arrastar o áudio da narração do seu vídeo aqui para a timeline. Então nós vamos arrastar o áudio da narração aqui do lado direito eu vou dar um pequeno zoom o próximo passo é você colocar os vídeos de acordo com o que você estiver falando no seu roteiro. Por exemplo vamos ouvir aqui o que eu estou falando na narração ter uma edição boa e dinâmica nessa parte que eu falo de ter uma edição boa e dinâmica eu vou colocar primeiramente esse vídeo logo aqui abaixo do vídeo se não tiver nesse formato 16x9 você vem aqui e seleciona essa opção 16x9 e se não estiver encaixado por completo aqui nesse formato você pode vir aqui em escala aumentar um pouquinho que será encaixado e você corta o vídeo que você adicionou até o momento correto que você quer que ele apareça de acordo com a sua fala esse daqui vai ficar até esse momento nessa parte eu vou falar é crucial para impulsionar o crescimento do seu canal eu vou adicionar esse vídeo vou em escala e ajustar um pouco também olha só é crucial para impulsionar vou deixar até esse momento e aqui eu vou falar o crescimento do seu canal eu vou adicionar esses gráficos eu quero que ele fique até esse momento só que ele está um pouco lento até eu terminar a fala não vai dar tempo dessa flecha completar a parte dos gráficos então o que eu vou fazer com o vídeo selecionado você pode vir aqui em velocidade aqui do lado de vídeo e aqui você pode aumentar um pouco a velocidade do seu vídeo vou colocar aqui por exemplo nesse terceiro que ele ficou duas vezes ou você pode colocar mais rápido a partir daqui eu vou falar se destacar no youtube então eu vou adicionar um outro vídeo com o nome de youtube se destacar no youtube e transformar seus vídeos em um grande sucesso vou deixar até a parte que fala youtube o próximo vídeo que eu vou adicionar é um gif sempre que você for adicionar um vídeo menor que esse formato 16x9 é bom você colocar primeiramente algum plano de fundo eu baixei esse plano de fundo aqui todo preto vou colocar ele aqui olha ele fica com esse aspecto e agora como o meu gif é menor que esse formato eu posso adicionar ele acima desse plano de fundo que vai ser esse daqui do gatinho e transformar seus vídeos aí eu aumento o gatinho e adiciono outro gif que também é menor que esse formato que vai ser esse daqui em um grande sucesso se você não for usar mais o plano de fundo você vem e diminui o tamanho dele para assim você ir adicionando os próximos vídeos então agora eu vou adicionar mais um vídeo que vai ser esse daqui vou deixar ele até esse momento e vou adicionar outro vídeo então pessoal funciona basicamente dessa forma a parte de você ir encaixando o vídeo de acordo com o seu roteiro de acordo com a sua fala você procura vídeos que combine com o contexto que você está falando e vai encaixando eles dessa forma se você for adicionar um vídeo menor você coloca um plano de fundo e acima do plano de fundo igual eu coloquei aqui vocês colocam um vídeo menor então pessoal eu coloquei todos os vídeos de acordo com a minha fala e agora aqui vem a parte que eu gosto mais que eu acho mais legal que é colocar os efeitos e as transições então vamos lá que vai ser aqueles efeitos que eu mostrei para vocês que são os efeitos de overlay aqui nesse primeiro vídeo eu vou colocar esse efeito aqui e vocês podem ver que ele ficou sobrepondo o primeiro vídeo o que você vai fazer para modificar isso você vem aqui nessa parte de mistura aqui em modo tá normal tem vários modos aqui que você pode colocar por exemplo eu vou colocar essa tela então já vai desaparecer aquele fundo escuro mas tem outros modos aqui que vocês podem e testar para ver qual que fica melhor no seu vídeo eu vou deixar ele somente na primeira cena e vou colocar ele também nessa terceira cena vou diminui-lo vou colocar ele em cima dela e vou fazer da mesma forma vou vir aqui em mistura e vou colocar o modo tela eu vou colocar um efeito nesse vídeo todo que vai ser esse efeito aqui ou de flim grunge e vou fazer da mesma forma vou vir aqui em modo vou colocar ele para a tela e ele não aumenta mais então para você adicionar nos outros vídeos você vem com a agulha até o final dá um ctrl c um ctrl v ctrl v novamente você vem arrasta ele para cá e continua colocando ele no seu vídeo todo você também pode aplicar pessoal por exemplo aqui nesse vídeo você seleciona o vídeo vem aqui nesse quadro chave seleciona avança a agulha para o meio seleciona novamente e no final você seleciona novamente você volta aqui na primeira chave clica vem aqui em escala dá um zoom vem aqui seleciona o segundo tira esse zoom novamente vem no último seleciona você pode aumentar de novo o zoom ele vai ficar com esse efeito conforme ele está aumentando e como criar uma edição dinâmica que não só aprende e diminuindo então você pode aplicar esse efeito também nos seus vídeos aqui dentro do cap cut agora nós vamos adicionar algumas transições você pode vir aqui em transições aqui tem várias transições que você pode adicionar você procura que melhor combinar com o estilo do seu vídeo eu vou vir aqui nessa categoria de luz vou pegar essa brilho 2 vou adicionar ela aqui nesse momento você pode também aumentar um pouquinho esse efeito e eu vou vir aqui nessa categoria agora de erro 1 e vou adicionar um efeito de erro que vai ser essa erro 3 vou adicionar ela nesse momento aqui vou aumentar um pouquinho também pra ela ficar com esse aspecto de falha dessa forma aqui quando mudar para essa cena da mulher no computador eu vou vir agora aqui nessa categoria de câmera e vou adicionar esse efeito inalar nesse momento aqui e vou adicionar pessoal essa aqui de skate nesse momento aqui então você vai vendo o melhor momento que você pode adicionar uma transição se você não quiser adicionar também fica a seu critério estou mostrando aqui pra vocês a forma que adiciona agora nós vamos adicionar alguns efeitos sonoros em alguns momentos do vídeo vou voltar aqui em mídia aqui onde aparece esse efeito aqui que a gente adicionou de erro esse momento aqui bem aqui onde começar essa transição nós vamos adicionar esse efeito sonoro aqui e ajustar pra ele ficar só até aquele momento ali da transição embaixo dessa transição nós vamos adicionar esse aqui de vento lento só prende a atenção mas também vai ficar esse efeito e aqui também nós vamos adicionar esse vento lento adição para aumentar que vai ficar esse efeito aqui pessoal onde tem esse gatinho digitando no computador nós vamos colocar um efeito sonoro de teclado digitando que é esse daqui vamos diminuir também para que ele fique só nesse momento aqui e transformar seus vídeos em um se você quiser você pode aumentar um pouquinho o volume e nessa parte aqui que fala sim que seus vídeos podem ficar no esquecimento caso você não tenha uma edição muito boa a gente vai adicionar um efeito sonoro de grilo que é esse daqui e ajustar ele somente para esse momento do vídeo então pessoal vocês podem ir adicionando efeitos sonoros para deixar os seus vídeos com uma edição mais dinâmica agora pessoal aqui no começo do vídeo o que nós vamos fazer eu quero que fique uma legenda só no início do vídeo e para isso nós vamos puxar a legenda do vídeo todo vamos vir aqui em texto legendas automáticas se não tiver aqui no português Brasil você seleciona português Brasil e clica para criar então ele puxou a legenda para o vídeo todo mas eu só quero essa parte do início vou dar um zoom aqui para ficar melhor eu só quero essa parte de ter uma edição boa e dinâmica eu vou clicar aqui na primeira caixinha que essa daqui vai aparecer então eu quero que fique só a palavra ter vou aumentar um pouquinho aqui nas laterais e vou colocar ela aqui no meio na próxima caixinha vai estar edição boa e dinâmica então eu vou colocar uma vou ajustar aqui eu vou colocar edição afasto aqui junto com a outra para ajustar e diminuo o tamanho as outras legendas você pode selecionar e excluí-las e agora nós vamos começar a ajustar essas aqui então você ajusta conforme você estiver falando eu quero que apareça palavra por palavra então você vai ajustando para que ela fique somente nessa primeira cena e encaixando conforme você for falando cada palavra para ela ficar dessa forma pessoal ter uma edição boa e dinâmica agora você pode ajustá-la de outra cor porque o branco não está destacando você pode vir aqui em cor vamos ver um amarelo o amarelo ficou bom e aqui em estilo eu vou clicar nesse primeiro para ficar a borda preta mas aí mudou para o branco então eu vou colocar novamente a cor amarela se você achar que ficou pequeno o tamanho das letras você pode selecionar tudo está em 5 aqui ou você pode puxar aqui também para aumentar posicionar no melhor lugar que você achar melhor para o seu vídeo tem uma parte aqui que eu vou adicionar somente um pequeno texto que é essa parte aqui onde eu falo edição dinâmica já estamos aqui no texto então vamos aqui em adicionar texto texto padrão vamos clicar e arrastar aqui para cima onde eu vou falar edição dinâmica então eu venho aqui e digito edição dinâmica dessa forma aqui e vou colocar também o contorno preto ao redor e a cor amarelo se você quiser também você pode trocar essa fonte que está tem várias fontes aqui super bacana que você pode estar dando uma olhada e escolher a que você achar mais bonita e vou colocar uma animação nesse texto você deixa o texto selecionado e vem aqui em animação vou deixar esse segundo aqui que fica colorido também e quando entrar as palavras vou voltar aqui em mídia vou colocar aquele efeito sonoro aqui de vento lento logo aqui abaixo e por último mas não menos importante pessoal nós vamos colocar uma música de fundo que vai ser essa aqui sprite star eu baixei ela lá da biblioteca de áudio do youtube studio lá você não terá problemas com direitos autorais então você pode utilizar vou clicar e arrastar ela aqui para baixo de todos os efeitos sonoros eu quero cortar o comecinho da música então vou arrastar eu quero que ela comece aqui nesse momento eu arrasto ela novamente aqui para o início venho aqui no final vou aqui em dividir e vou excluir o restante da música agora eu vou selecionar a música e vou vir aqui em volume e diminuir de uma forma que não atrapalhe a minha narração aqui no final da música você pode vir aqui em fade out e diminuir um pouquinho o volume porque conforme for acabando o vídeo a música vai diminuindo o volume para não ficar aquele corte seco no final do vídeo aqui no final do vídeo pessoal no último vídeo aqui bem aqui nesse comecinho vai ser onde eu estou pedindo a inscrição e o like então nós vamos adicionar um botão de inscrição e de like que vai ser esse vídeo a gente vai ter que cortar ele porque ele tem vários botões nele que você pode escolher vou até arrastar ele aqui vou cortar o começo do vídeo bem aqui que vai aparecer o botão olha só então a gente deixa nesse momento bem aqui no finalzinho ele vai sumir então eu vou aqui em dividir vou excluir o final vocês podem ver que ele ultrapassou o tempo do vídeo então você pode vir aqui também em velocidade e ir mexendo aqui para ele ficar completando o vídeo todo agora também vocês podem ver que ele ficou com o fundo verde para você remover esse fundo verde aqui no cap cut você vem aqui em vídeo vem aqui em recorte e tem aqui essa opção de croma aqui então você seleciona vem aqui nesse ícone parecendo uma canetinha que é o conta gotas clica e seleciona a cor verde que é a cor que você deseja retirar do vídeo você vem aqui em força e vai puxando até sumir o verde por completo aqui também tem a opção de sombra que você pode utilizar depois que o verde sumir você pode diminuir o tamanho desses botões aqui nas laterais e colocar ele em um lugar que você achar melhor vou deixar ele aqui nesse cantinho ele vem com som e esse som ele está no volume alto do botão então você também pode diminuir um pouquinho esse volume em áudio e aqui está o volume e depois que o seu vídeo ficou pronto você vem aqui nessa opção de exportar coloca um título no seu vídeo e clica aqui em exportar que o vídeo será renderizado baixado no seu computador então é dessa forma pessoal que você pode fazer uma edição dinâmica nos seus vídeos à primeira vista assusta um pouco porque você olhando a timeline aqui ela está bem cheia de efeitos mas com a prática você fica bom então o importante é você tentar fazer a edição e não colocar dificuldade à primeira vista achando que é difícil espero que vocês consigam fazer essa edição e também espero que vocês tenham gostado desse estilo de edição pessoal muito obrigado por ter me assistido até aqui não se esqueça de deixar o seu like e seu comentário e também compartilhar esse vídeo com alguém que queira viver do YouTube e ganhar dinheiro aqui na internet desde já eu agradeço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo